Olá pessoal, muito bom dia. Pessoal, hoje é um dia para que todas as pessoas festejem esse dia. Um dia de Feliz Natal para todos. Esse é o dia que os parentes, os amigos, todos gostam de se encontrar e desejar um Feliz Natal para todos aqueles, até mesmo os que estão doentes, que a gente deseja um Feliz Natal, um próximo ano novo e muitos anos de vida para todas as pessoas. Esses são os votos de SJ Ushua, aquele que tem um canalzinho no YouTube, que sempre lembra de todos. Todos aqueles que seguiram o meu canal, SJ Ushua, compartilharam, deixaram o like, se inscreveram no canal, todos aqueles que não escreveram também, que não compartilharam, eu não esqueço ninguém. Espero que quem não fez anterior, vai fazer daqui para frente. Que seja um ano bom para todos vocês, para mim, para todos vocês, que eu só desejo o melhor para todos. Nunca desejo o pior. Então, pessoal, desejo um Feliz Natal, um Feliz Natal, um próximo ano novo e muitos anos de vida para todos. Esses são os votos de SJ Ushua. E um Feliz Natal e tudo de bom para todos vocês. Tchau, tchau.